Deve estar bem perto do final mesmo. Chegou todo lascado agora. Outra costela quebrada. Acho que tem um pouquinho mais do que uma costela quebrada agora, viu, cara? Vixe, a mãe dele descolou. Eu tenho que te contar uma coisa. Eu tenho que te contar uma coisa. É meio tarde, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu tenho que te contar uma coisa. Exatamente. Olhei o tamanho do Miles, né, cara? Esse é o GB. E ele com a roupa do Miranha. Isso porque não era pra ele contar pra ninguém, exatamente. Exatamente. Ele nem falou que o outro... Pelo menos ele não contou que o outro Spider é o Peter, né? Pelo menos isso. O que é isso? Jamais sim. Dona GB me quebra na pancada. Tem que tomar cuidado, né, mano? O pai dele era policial. Eu não acho que ela vai achar ruim dele ser herói, cara. Só um cara que não desiste. A Glória tá cuidando do Festa e o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Onde é isso? Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia a mais você me lembra. Alguém vai dormir no sofá hoje. Se a recompensa fosse só dormir no sofá, tava bom. Vamos lá. E aí, fantasma, meu brother? Como é que você tá? De boinha, meu querido? Tá parecendo as vizinhas aqui do bairro. Todos já sabem. Pode crer. Vou avisar a galera do Halen pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá, beleza. Eu queria te agradecer por sempre me dar apoio, cara. Você pode me ajudar antes de ir. Com certeza. Eu quero comparar as ações do Underground com prédios que podem armazenar no Fom. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscar. Interessante. Interessante. Vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas. Depois eu saio. Vamos lá. Vamos ver o que mais sobrou pra nós fazer aqui, cara. Fiz pra esquerda para abrir o app. Vamos lá. Um ponto de habilidade. Dois pontos de habilidade. Temos habilidades para liberar. Os ataques com impulso da parede causam atordoamento Venom com impacto. Não acho interessante. Segura pra puxar armas e arremessar com Venom. Marromeno. Vou pegar essa daqui. Vou pegar essa daqui. E essa daqui, né? Não tem jeito. Pressione L2 e L3 para usar uma luz ofuscante. Isso é interessante. Usar essa parada aqui. Luz ofuscante agora está disponível na lista de golpes. É isso, time. É isso. Cara, pra falar a verdade, eu nem... Tô no hype. Eu quero o PS5. Eu sou estranho? Não, cara. Nem quero o PS5. Não tem por que querer agora também. Não tem nada que tenha no PS5 que não tenha no PS4, além do Demon's Souls. Então dá pra esperar um pouco. Demorou, mano. Tamo junto. Nós não conseguimos chamar os bombeiros. Ainda tem alguém dentro? Não. Nós tiramos todo mundo. Mas o fogo vai se alastrar se não tivermos ajuda. Ouviu isso? Só faz barulho. Eu acho que eu descubro a origem. Vamos lá. Relaxa. Eu vou recuperar a comunicação. Eu tenho que achar a origem logo para os bombeiros virem. Minhas teias não dão tanta de um incêndio assim. O que está enfraquecendo o sinal está logo ali. Nice. Uhul. Feito as manobras. Feito as manobras doidas. Chegamos. Chegamos na parada. A energia da torre funcionou. O seguro só apaga se o prédio todo vier abaixo. Então faz a estática continuar até lá. O cara falou. Não vai acabar bem para você. Enche ele de pancada. Apanha. Levou o soco até não aguentar mais e caiu lá embaixo. Coitado. E aí, não infectado, meu brother? Como é que você está? Tem que carregar o gerador. Toma um soco no gerador. A moral. O que o cavalo foi fazendo no telefone? Diga. Os caras puseram fogo naquele prédio para fraudar o seguro. Por isso estão zoando a sua comunicação. É sério isso? Eles estão arriscando a vida das pessoas. É. O que o incêndio? O fogo está quase chegando no prédio do lado. E eu ainda não consegui chamar os combertos. O sinal logo melhor. Nóis. Aguenta aí. Eu te aviso. Beleza. Saí. Bom que ali eu saí chutando um monte de gente que estava passando na rua, né? Passa trote. Maravilhosa. Essa foi incrível. Pô. Pô. Porque você faz cagada. Toma. Socau na cara. Oi. Subiu já apanhando. Coitado. Mais. Volta aqui. Foge não. Você é meu. Tô, é. Tenho certeza. Choquitio. E agora é só finalizar aqui. No gerador. Tava com a melhor chapa que é careca. Me diz. Me diz. E nem é o preço. Eu não quero mesmo. Tá certo, mano. Se você não quer, você não quer, irmão. Esse jogo superou minhas expectativas. Minhas também, cara. De verdade. Eu não achei que ia estar tão maneiro assim. Eu acho que tá mais maneiro do que o primeiro até, velho. Uma pena que ele é mais curto. Se ele fosse do tamanho do primeiro, eu acho que ele seria perfeito, cara. Porque tá maravilhoso. O combate tá muito incrível. Os poderes novos do Miles dá uma dinâmica bem interessante pro combate. Achei maravilhoso, cara. Chapéu. Meu Deus. Parabéns. Parabéns, cara. Você conseguiu. E aí, carinha que mora logo ali. É isso. Spider-Man tem um aplicativo de entrega de salvamento. Vê se pode uma coisa dessa. Modernidade, né? Modernidade. Para a reforma. Nossa. O nosso conversor de energia que ganhou o prêmio da feira de ciências. É assim que ela vai deixar o uniforme instável o bastante pra explodir o... Oi. Queriam falar comigo? Toma aqui. Um chutão na fuça. E você vai tomar soco até ele não aguentar mais. Vamos lá, hein? Nossa. Esse cara voou longe, hein? Esse cara voou longe, velho. Na moral. Eu adoro dar esse socão de raio por isso, mano. Esse cara voa muito longe. Tá. Ah, pra onde eu tenho que ir? O moleque já me deu o endereço? Não me deu o endereço ainda. Atividade disponível? Ainda tem que fazer mais atividades? Ah, não. Agora tá... Tá safe. Voltou tudo de novo. Queria muito Spider-Man tivesse no Xbox. Seria maravilhoso, mano. Queria que todo mundo tivesse oportunidade de jogar esses jogos. Quanto menos limitações, mais gente joga, mais gente se diverte e assim por diante, cara. Seria maravilhoso. Ah, corajoso, hein, Miles? Corajosão, hein? Existe algum Robocop pra console? Eu acho que não, mano. Mas seria maneiro. Seria bem maneiro. Eu marquei um helicóptero pra você. Falando que ele tá fora de controle. O que foi eu que me acertou, mano? Que isso, mano? Tomei logo um tiraço na cara. É o tio dele, quer ver? É o tio dele, mano. Eu sinto muito... Pilantra. Pilantra safado. Sem vergonha. Caraca, mano. Nossa, moiou, tio. Moiou. Deixa o Krieger e Tinkerer se matarem. Você volta a ser o Spider-Man quando a poeira baixar. E eu? Fico escondido aqui? Eu não posso escolher quando o seu esconder. Caraca. Eu tenho que parar, Vim. Não, você tem que sobreviver. Por que ele não fala o que vai acontecer se ela explodir a parada? Mas você não ouve. Se quer tanto que eu sobreviva, por que me entregou pro Krieger? Eu não te entreguei. Entregou sim. Entregou sim. Lembram do Homem-Aranha e do Homem-Aranha Verso? Tem a roupa do Miles desse filme aqui no jogo, cara. Excelente. Acho que nerfaram tem um tempinho, viu, Marcos? Tem um tempinho. Deram uma diminuída no dano dela mesmo. E eu não vou deixar as pessoas morrerem pra eu salvar a minha pele. É isso. Instinto de herói. Tá pega. Meteu o socaço no tio dele, mano. Boss Fight. Vamos, pô. Não me encontraria. Eu não quero. Mas eu não posso ficar aqui. Então eu vou fazer o que tiver que fazer. Te proteger. Tecnologia de camuflagem. Eu vou dar um custo nela. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com você. Você tá com medo. Cadê ele, cara? Cadê ele? Quando é que você vai entender que eu tenho que lutar por essa cidade? Quando você vai entender que não pode fazer isso, não tô vendo o cara. Ele fica desaparecendo o tempo todo. Achei. Filha da mãe. Volta aqui. Ai, ai. Põe ele. Toma. Eu vou achar ele. E eu preciso carregar um pouquinho mais de Venom. Filha da mãe. Toma. Nice. Nossa. Mas que surra que ele tomou, mano. Na moral. Que surra. As garras. Não. Na moral, velho. Vamos nessa. Quando aparece o GB, dá o soco Venom. Sim, sim. Tô ligado. Toma. Toma outro. Vai tomar outro. Toma outro. Toma outro. Toma outro. Ah, quase peguei. Ai, ai. Vem cá. Quase. Nice. Logo tomou um socão nas costas, mano. Vai ficar esperto. Caraca, jogou verdades na cara dele, hein, mano. Ai, tomei. Tomou na cara. Ah. Ai, ai. Filha da mãe. Preciso juntar bagulho Venom. Urgente. Tomou um modo de soco, cara. Por que soco Venom? Tem algo a ver com Venom? Não. Não sei porquê. É bioeletricidade, mas eu não sei porquê eles apelidaram de poder Venom. Não. Não, pose. Estamos carregados. Se você quer que sua mãe enterre você também? Eu não vou deixar. Então. Mais coisa dos seus amigos. Nós também temos holograma, cara. Eu me atasso. Eu me atasso. Nós também temos holograma, cara. Eu me atasso. Volta aqui, então. Não, não, não. Ai. Filha da mãe. Odeio esse negócio de choquinho. Me pegou de novo. Caraca, eu estou vacilando agora nessa última parte. Até onde você vai com isso? Você vai se matar para provar diferente, Márcia. Se for preciso. Nossa. Ai, ai. Cara, está complicado. Eu não estou conseguindo ter tempo de juntar energia a Venom. Por favor, cara. Não faz isso. Você vai jogar sua vida fora. Deixa eu fazer o que eu preciso fazer. Que nem você. Boa. Agora eu tive tempo. Carrega a vida. Ai, tomei de novo, cara. Eu vou tentar começar a minha mãe a assinar Prime Video para poder dar sub de graça aqui. Top, mano. Valeu pela moral. Espero que vocês se divirtam bastante com Prime Video porque, cara, é um conteúdo bem top, velho. Não, gastei a finalização. Ai. Filha da mãe. A gente ajudou, cara. Toma. Vem cá, vem. Eu disse que você não me dá conta. Eu vou fazer o que eu quero fazer para te proteger. Nossa. Eliminamos logo metade dos hologramas. Ai, ai. Põe aí de novo, cara. Está difícil. Esse cara não quer morrer nunca. Vamos falecer, faz favor. Boa, aleluia. Então, já está na hora de você cair, né? Boa. Peguei o verdadeiro. Nice. Bem que podia voltar a contar a história do Peter só para aparecer o Venom. Ah, devem estar fazendo, mano. Com certeza. Com certeza devem estar fazendo um Homem-Aranha 2 lá. Eu pisei na bola. Pilantra. Exclamação, discorde, tudo junto, galo. Eu vou pular, me enfrentar. Ser família já não basta mais. É, fi. Agora não adianta ser família. Não precisa ser assim. Eu, você, se odiando, foi o que aconteceu entre mim e seu pai. O fácil é falar, né? Não quero isso de novo. Eu também não. Mas eu não posso ser como você quer que eu seja. Eu não vou das costas para quem precisa de mim. É isso. Eu tenho que ser melhor que isso. Isso é um super-herói, irmão. Amanhã eu troca a loja. Sim, amanhã eu troca a loja e a Ranked. GG, time. GG. Eu acho que agora só falta a Finn, né? Na real. Só deve faltar ela, na real. Subimos de nível. Ponto de habilidade. Mais 20% de combate corpo a corpo. Tamo bem, cara. Se eu pegar a espada dupla e as garras, eu vou ficar muito puto. É triste mesmo, cara, se não conseguir. Tá bom. Vamos aproveitar e vamos liberar a habilidade aqui. Já que a gente está com ponto de habilidade. Deu certinho. Beleza. Tem algum traje novo para nós? Será? Alô, jogo? Tem traje novo aí? Não tem, não. Não tem, não, cara. O jogo está miguelando os trajes, velho. O jogo está miguelando os trajes, velho. Na moral. Tem um crime acontecendo aqui. Eu já vou aproveitar que estou aqui. Toma. Cheguei como? Cheguei atropelando os caras tudo, mano. Cheguei atropelando geral. Nossa. Pô, os caras não tiveram tempo de dar um soco, irmão. Na moral. Eles não tiveram tempo de dar um soco, velho. Nunca mais. Vamos pegar aquela garra verde no Shnube Striker. Qual a garra verde, cara? Meu Deus do céu. Mas foi um combo que o cara não aguentou fazer nada, velho. Maravilhoso. Já carrega aí a última barra de Venom. Esta é a última chance de aprimorar equipamentos e habilidades antes do fim da história. Estamos no fim da história, rapaziada. Confirmado pelo jogo. Finalmente chegamos aí ao fim da história do Miles Morales. Vamos ver. Eu vou passar o rolo compressor em todo mundo. Eu não estou nem aí. Eu sou desses. Vamos pegar aqueles snipers. Opa. Como vão vocês? Esquiva. Filha da mãe. Ai. Nossa. Que dano, velho. Ai, bugou a câmera. Estou quase morrendo. Vamos falecer, faz favor. Obrigado pelo poder Venom. Mano, me deixa em paz, sniper chato. Oi. Tudo bem? Tem como você me deixar em paz? Obrigado. Amarela? Aquela amarela não tem como tirar mais. Aquela amarela só quando voltar para a loja e a gente não sabe quando volta. Ou se volta. Vou pegar aqueles snipers ali, ó. Toma. Toma. E assim não resolve o problema deles em dois tempos. Boa. Finalização. Nice. Oi, sniper. Tomou também. Toma aqui, cara. Uma finalização no meio da sua fuça. Fica bem-vindo de volta, mano. Pronto. É assim que nós resolvemos o problema. Na base da pancararia, rapaziada. Vamos ver que sim.